Olá, muito boa noite! Continue aqui com a gente na tela do SBT Interior, porque o Você Escolhe está no ar para você das regiões de Araçatuba, presidente prudente São José do Rio Preto. E o tema do nosso programa de hoje é o abuso sexual infantil. Denúncias de violações contra crianças e adolescentes correspondem a 58% de todos os casos recebidos pelo Serviço de Denúncias Anônimas Disque 100. Dados divulgados no ano passado pela nossa Ouvidoria Nacional da Secretaria Especial de Direitos Humanos, foram mais de 6.200 denúncias recebidas. Um absurdo isso, né? Aqui com a gente, a psicóloga Natália Biagi. Natália, boa noite, seja bem-vinda ao Você Escolhe. Boa noite, Mário. Bom, vamos começar mostrando alguns desenhos de crianças que relataram os abusos. E a gente começa mostrando esse desenho, que é o retrato de um pai na visão do Fernando, um garoto que foi abusado desde muito pequeno. E na visão do menino, o pai era como um demônio alcoolizado e viciado em jogos de caça-níqueis. A gente pensa que assim, a criança quando ela vai retratar alguma coisa, ela tem uma dificuldade de contar a história, fica uma coisa meio fantasia, meio realidade. Então ela vai colocar os sentimentos dela de uma forma que a gente tem que entender, que a gente tem que ler, tipo meio entre linhas assim, né? Então quando a gente vê um desenho desse, a gente vai perguntar pra criança, mas por que que seu pai é um demônio? Como é que tudo isso se configura? A gente tem que ouvir a história que a criança construiu dentro dela. Mas daí a gente tira que não é uma pessoa bacana, né? Vamos mostrar o segundo desenho. Esse é o desenho do Andreu, um garoto de oito anos que foi abusado desde os quatro pelo padrasto. E no desenho ele se retrata em pânico diante do abusador. Medo. Não tem outra palavra pra quando você olha pra esse desenho, você identificar. Os olhos do desenho, que eu acho que é a coisa mais bem retratada, é a boca acerrada. Medo. Antes da gente mostrar o terceiro desenho, só pra você entender um pouquinho o que a gente tá mostrando pra você. Porque esses desenhos, na maioria das vezes, os psicólogos, eles conseguem identificar o abuso sexual por causa dos desenhos feitos às vezes na sessão. Não é isso? A gente tem que pensar, né, Mário, que assim, a criança ela não consegue contar uma história de forma cronológica como um adulto. Com começo, meio e fim. Até porque a criança ainda tem a coisa de identificar os próprios sentimentos, de como é que a coisa tá tudo meio organizada dentro dela. Então, quando a gente brinca com a criança, você tira a coisa da investigação e do eu tô aqui pra te investigar e pra descobrir o que tá acontecendo com você. Na brincadeira, sem a coisa muito rígida e muito séria, ela consegue se abrir e te contar. E o desenho, ele é uma das formas mais expressivas que a gente tem, né? É uma forma da gente entrar em contato com as nossas questões mais íntimas de uma forma menos assertiva. Você tem que me dizer, não, vamos desenhar e vamos brincar? E aí, nessa brincadeira, é que você consegue trazer à tona muito do que a criança tá vivendo e sentindo. Vou mostrar mais um desenho? Olha só, esse é o desenho da Helena, de seis anos, que ela fez um relato comovente. Ela desenhou a mãe e a avó em tamanhos bem grandes. Como se a mãe e a avó a protegessem, né? Sim, a gente pode pensar que ela retratou no sentido de estar pedindo ajuda, né? E são figuras muito protetoras, né? A gente tem sempre essa imagem de proteção mesmo. Vamos mostrar agora o do Vitor. O Vitor, de sete anos, que mostra como era obrigado pelo pai a fazer sexo oral. Você vê, Mário, assim, é uma representação muito primitiva, né? Mas que tem um significado muito grande, porque tem uma conexão, né? E de coisas que não se conectam na vida de uma criança, né? Da onde a parte sexual e a boca se conectam, não. Então, assim, é um desenho muito primitivo, mas que expressa uma realidade muito grande, né? Agora vamos mostrar o desenho do David, de oito anos, que foi abusado sexualmente. E destacou no desenho os olhos vermelhos do estuprador e o seu órgão genital. Eu acho que ele é um pouco parecido com aquele primeiro, que a gente pode pensar na questão do medo, né? Na literatura infantil, o vermelho está sempre ligado ao ruim, ao vilão. Então, eu acho que é uma forma de expressar aí medo. Da Isabel agora a gente vai mostrar. Ela tem oito anos, foi abusada sexualmente pelo pai. Ela desenhou o que ocorreu durante o momento do abuso. Ela foi colocada sobre uma cadeira para ser abusada, enquanto o seu irmão, mais novo, ele assistia tudo ali, junto à porta. É uma cena muito triste, mas eu tenho para te dizer que eu acho que é uma cena muito corriqueira na nossa sociedade. As pessoas não têm ideia da quantidade de crianças que são abusadas. Não. Não é verdade, Natália? Não. Eu acho que você estava falando aí do número de 58%. Eu ainda acho que esse número pode ser maior. Tem muita família que não denuncia, até porque tem medo do que pode acontecer, mas muitas vezes porque o abuso já é perpetuado na família há muitos anos e não entende que isso é ruim, que isso deve ser denunciado. Vamos mostrar agora o desenho da Marina. Marina, uma garota de 5 anos, que era abusada pelo pai, sendo obrigada a assistir filmes pornográficos. No desenho, ela retrata um trecho de um dos filmes em que ela foi obrigada a assistir. De novo a questão primitiva do desenho. Você vê que a moça está de roupa e o homem também está de roupa, mas a gente consegue ver pela roupa do moço. E a única coisa que a gente consegue ver é o órgão sexual. Que loucura. Como que pode passar isso pela cabeça de um adulto com uma criança, que é uma imagem tão, a gente pode dizer, tão imaculada. Isso causa uma revolta na gente, uma coisa de impotência. Eu penso que sim, né, Marina? A gente tem uma relação com a infância, assim, muito de imaculado, de protetora, e a gente está sempre tentando defender. E aí quando a gente se depara com isso, mexe muito com as estruturas culturais mesmo da nossa sociedade, né? Como é que eu posso invadir o espaço de uma criança que não chegou ali ainda, né? Não está perto disso. E hoje é um dia que o apresentador aqui está tendo que respirar fundo para fazer esse programa, porque a gente fica revoltado, a gente fica triste com histórias que acontecem com crianças. Então é um negócio muito sério. Por exemplo, vamos mostrar mais um desenho. Esse é da Esther, de nove anos, que desenhou a posição em que ela era obrigada a ficar durante os momentos de abusos feitos pelo próprio pai. Você vê um em cima do outro, né? É, desenhos que se sobrepõem, né? Mas muito bem retratado, assim. É. Tem também o do Tony, de seis anos, é o próximo desenho. Ele desenhou o abusador como um monstro, dando o destaque ao órgão genital. Como você disse, né? Ele desenha, mas ele sempre mostra... Ele sempre sobressalta aquilo que o agride, né? Aquilo que o fere. Tem também da Andrea, de dez anos, dez anos, já um pouco mais velha. Ela representou em seu desenho os momentos de abuso em que era obrigada a tocar o abusador e ser tocada por ele. Se você olha aqui no cantinho, né? É a mão que vai até... e ela desenha os órgãos genitais. Desenha a cama, né? É, então é... E, às vezes, a gente sabe que o abuso identificado não é sexual, mas não deixa de ser um abuso, né? E deixa marcas também... A gente tem que ver o caso também dessa pequena Miriam, o desenho da pequena Miriam, de nove anos. Ela sofreu abuso moral e psicológico. A sua mãe foi vítima de preconceito por ter engravidado aos 15 anos. e a menina sofria pelo preconceito racial dos colegas de classe. No desenho, a criança desenhou a si mesma, em tamanho menor, e envolvida por uma barreira. Por exemplo, se ela estivesse dentro de uma mochila, né? Sim. A gente, quando pensa em abuso, pensa só numa questão sexual, né? Mas, assim, a gente tem tantos outros tipos de abuso, né? E a gente tem que tentar proteger e entender o que é que está acontecendo e por que você está se sentindo abusado e violentado, né? Se sentindo invadido, acho que é uma palavra que a gente pode pensar aí mais com a questão da psicologia. É uma invasão de você, do seu ser, das suas crenças, da sua cultura. Então, tem muito disso. É. E por que as crianças são tão, assim, são alvos, assim, tão fáceis e acontece tanto de abuso sexual? Eu acho que é a ingenuidade, assim. Assim, se a gente for pensar, quando acontece a questão toda do abuso sexual e ele é repetido, né? E não é feito só uma única vez, enfim. Tem toda uma história envolvendo isso. É o pai, é o tio, é o irmão mais velho, é o vizinho, é o padrasto, é o avô. E é sempre um... a gente tem que ouvir a história disso. Se você contar, vai acabar o dinheiro, eu vou fazer com a sua mãe, o que as pessoas vão pensar de você, que você que tá me seduzindo. Então, o que o abuso... a história que o abusador cria pra essa criança é o que pesa, muitas vezes, o caso não ser conhecido. Porque a criança, ela não tem essa capacidade de discernimento muito configurada, muito pronta, do certo e do errado, e aí ela acaba se protegendo através da própria fala do abusador, né? Então, se eu contar, ele vai fazer isso com a minha mãe, então eu vou proteger a minha mãe. Ele vai embora e a gente não vai ter o que comer. Então, tem toda uma história, não é simplesmente a questão do ato em si, né? Então, por isso que a gente fala, não é só o abuso sexual, o ato sexual em si ocorrido, é todo o abuso que é feito na família toda, né? Então, tem abusos que são perpetuados, que vêm de pai pra filhos e isso vai acontecendo. Então, são histórias que já estão muito enraizadas dentro da família, né? É um assunto muito sério, a gente vai pra um rápido intervalo e já já eu tô de volta pra gente continuar falando aqui no Você Escolta. E o Você Escolta está de volta e a gente tá falando sobre violência e abuso sexual infantil no dia de hoje. E a nossa psicóloga Natália tá aqui com a gente. Hoje, qual que é a diferença entre abuso sexual e violação sexual? Pensa comigo, Mário, que é mais uma questão de um termo jurídico que a gente vai dizer. A questão da violência em si é quando é feito um ato com violência, é executado sem o querer, sem o consentimento, né? O abuso sexual não necessariamente ele precisa da penetração. Ele pode ocorrer, como a gente viu nas imagens, o simples fato de você assistir um filme com um adulto. O toque, né? O toque. Ou, enfim, não necessariamente ele tem a ver com o abuso em si. Com o ato sexual em si. E se a gente vai pensar em violência, a gente tá falando de abuso sexual, mas a gente também tem uma outra questão, que é da questão da exploração sexual. Isso também é uma violência e também é um abuso. Mas a violência, ela tá muito ligada à questão da exploração, de eu usar o menor pra lucrar com isso. Eu estou violando os direitos e, enfim, todas as outras questões dessa criança e adolescente. E quais são os tipos de violência sexuais? Eu acho que tem a questão do abuso sexual em si, a questão da exploração, que a gente pode pensar. Mas eu, ao invés de falar de abuso sexual, falaria de abusos. Então a gente tem abusos psicológicos, abusos físicos, né? A gente tem uma gama de abusos que a gente faz. Penso que, assim, a primeira coisa é, existe um Estatuto da Criança e do Adolescente e lá tá escrito formas de você infringir o indivíduo adolescente e criança. Acho que quando você passa desse limite, quando você invade esse espaço, quando você fere esses direitos, você está abusando dela de alguma forma. Quais são os sinais que a gente tem que observar nas vítimas que sofrem esse tipo de abuso? A gente pode pensar no medo da aproximação, mudança de comportamento repentino. Era uma criança muito calma, passou a ser uma criança agitada e agressiva. Era uma criança que tinha vergonha de mostrar o próprio corpo e, de repente, passou a andar aí pelada pela casa. Chamar os irmãos, os vizinhos pra tomar banho. Eu acho que o principal é a mudança de comportamento. A gente vai sempre avaliar nessa questão, assim, teve uma mudança muito drástica. Era uma criança feliz, ficou uma criança triste. São mudanças de comportamento. Pra qualquer coisa, a criança mudou de comportamento, vamos ver que tem alguma coisa aí que não tá bacana. E aí vem a parte mais difícil. Como que orienta, né? Como que a gente pode orientar uma criança o que é um abuso sexual? Porque é um assunto tão difícil, tão delicado, né? E como falar isso pra uma criança? Eu acho que, assim, Mário, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso de forma mais natural e de forma mais tranquila nos ambientes que a criança passa. Então, hoje, a criança passa a maior parte do seu tempo na escola. Ah, mas como é que eu vou falar com uma criança de seis anos sobre isso? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu não tô ensinando ninguém a fazer, eu não tô estimulando ninguém a isso. Mas eu estou dizendo que, a partir do momento em que eu disse não, em que eu não concordo com isso e que eu não quero fazer isso, eu tenho que colocar o limite no outro. Se eu não ensinar a criança o que é certo e o errado e a se colocar esse limite, eu dou margem pra essas coisas todas acontecerem. Então, falar na escola, falar nos ambientes em que ela participa, a gente tem que falar sobre isso. Isso não pode ser um assunto velado. Quando ele fica velado, é aí que a gente ganha o abusador. Porque é nisso que ele se valorece. Não conta, que se você contar, e aí eu tô velando, eu tô guardando um segredo. Você chegou a falar, até no nosso primeiro bloco, um pouquinho sobre esse assunto. Mas as crianças, elas demoram muito pra contar que foram abusadas. Eu penso que por conta dessa história do abuso, mais uma vez, não é só uma questão do ato em si, mas de como tudo isso se configura dentro daquela família, dentro daquela casa, dentro daquele... A história que ela cria. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando uma criança chega e fala assim, ah, eu fui abusada. Vamos ouvir. Vamos escutar essa história. Porque, às vezes, ela não consegue diferenciar a história do colega. Ou, às vezes, ela viu uma cena dentro de casa e ela acaba representando isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ouvir essa história. Então, não é só pegar isso como verdade e levar isso adiante. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que ela tem pra contar. Como é que isso é configurado dentro dessa família? E aí, acontece de uma família que, com certeza, às vezes, deve estar nos acompanhando e está tendo uma suspeita dentro de casa de abuso sexual infantil. O que fazer nesse momento? O que fazer pra essa família que está suspeitando que pode ter acontecido um abuso sexual infantil com as crianças ali? Eu penso que, de primeira, a gente deve procurar o Conselho Tutelar, que é o órgão hoje que está aí pra proteger essas crianças e adolescentes, com esse olhar do tipo, por favor, cuidado, vamos ouvir, eu estou desconfiada. E aí, o Conselho vai dar os encaminhamentos. Geralmente, os encaminhamentos é pra um CREAS, né? Pra um centro de referência especializado. Pra uma UBS, que pode até fazer um exame pra constatar ou não este abuso. e até mesmo pra um encaminhamento, pra um tratamento. E aí, a gente pode pensar num tratamento num CAPS infantil ou num ambulatório especializado, né? Então, penso que o primeiro lugar que a gente deve ir é o Conselho Tutelar. Ele é o órgão hoje que a gente tem responsável por cuidar e preservar a criança e o adolescente na nossa sociedade. Boa parte dessas crianças, das crianças, hoje em dia, passam uma boa parte do tempo nas escolas, né? Como que as escolas poderiam trabalhar essa temática? Como que as escolas poderiam trabalhar esse assunto abuso sexual infantil? Acho que a gente tem que dividir as crianças em fases, né? Então, assim, até uns sete anos, a criança ainda te conta muita coisa através da brincadeira. Então, é importante o brincar com a criança, é importante os desenhos, é importante que a gente possa fazer isso de uma forma bem lúdica. A partir dos sete anos, assim, a gente já consegue começar a contar uma história melhor. Mas, ainda assim, é uma criança com um pensamento mágico muito alto, muito grande, né? Então, assim, como que a escola deve trabalhar isso? Vamos trabalhar, primeiro, assim, se livrar dos nossos preconceitos e entender que, assim, a gente tem que falar sobre sexo. A gente tem que falar sobre isso, para que isso não vire um problema, né? Como que a gente fala? Quando a gente se livra dos nossos pré-julgamentos, a gente consegue falar isso de uma forma mais aberta. De novo, não estou incentivando e nem dizendo que por isso a gente tem que sair por aí. Não, mas a gente tem que conseguir falar sobre isso e a gente não consegue. A gente tem um bloqueio muito grande, né? A sociedade como um todo, assim, tem uma dificuldade muito grande de falar sobre as relações sexuais e tudo isso. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso. Na escola com crianças de seis anos, com crianças de dez anos, com meninas de 14 e 15 anos que estão iniciando precocemente a vida sexual e fazendo filhos. Então, a gente tem que falar sobre isso. E a gente também estava conversando em off e é muito interessante falar que muitas vezes as pessoas pensam só nos homens como o abusador. E existem mulheres que também abusam de crianças. Sim. A gente tem a imagem feminina como uma coisa muito cuidadora, né? Então, a gente... E o homem muito poderoso e amedrontador, né? Então, a gente tem que ouvir muito. Por isso que eu acho que, assim, a gente tem que falar sobre isso. Até para poder a criança dizer assim, olha, é verdade, a moça que cuidava de mim fazia assim, assim, assim. Quando eu é uma mulher, primeiro que tem uma coisa mais, acho que mais delicada, né? Então, acaba não soando como abuso. Então, se a gente conseguir falar sobre isso, a gente vai conseguir identificar mais casos. E sim, isso não é uma coisa restrita ao homem. O abuso sexual não é restrito ao homem. Tem muitas mulheres que abusam de crianças e adolescentes. E nós temos um vídeo que nós achamos na internet e que vale muito a pena a gente assistir. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto para minha mãe? Ela é a pessoa que eu mais gosto e confio. E a sua? Quem é? Por exemplo, eu adoro receber carinho, mas tem vezes que não. Aí eu peço para parar e conto tudo para ela. É muito bom ouvir histórias, abraçar e beijar alguém quando a gente está com saudade. Pedir ajuda na hora de trocar de roupa, tomar banho ou ir para o médico. Mas tem vezes que esses carinhos não são legais não. Olha só. Toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado. Diga não e conte tudo para alguém de confiança. Se não conseguir falar, também pode desenhar ou mostrar uma imagem que ajude a explicar o que aconteceu. Ah, e não esquece. Você também pode ligar para o Disque 100, ouvir as dicas e esperar alguém atender e te ajudar. Entendeu tudo? Que tal assistir esse vídeo com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Muito bem feito, né? Muito bem feito. Eu acho que também do como dá para a gente falar de uma forma tranquila e de uma forma que não é assustadora nem ameaçadora, a gente pode conversar sobre isso. Carinho é bom, mas a hora que eu não quero, você tem que parar. O outro, todo mundo. A gente tem que começar a ensinar esses limites para as crianças e para os adultos. Tem que falar sobre isso. E esse vídeo eu acho que mostra de uma forma bem leve, de que a gente pode falar sobre isso sem precisar explicitar e mostrar e agredir quem está assistindo. E você tem que denunciar sim o abusador. E se você está sabendo de algum caso, se você na sua família tem algum caso parecido com alguma coisa que nós estamos falando na noite de hoje, Disque 100, é o Disque Denúncia, Disque 100, 1-0-0. E lá as pessoas que são especialistas nesse assunto vão te atender e vão até você de uma maneira tranquila e vão te encaminhar, te orientar da melhor maneira para que não só a família, mas a criança fique tranquila e que isso passe, que não passe daquele momento, que a vida continue. É, a gente tem formas de cuidar disso, que isso, assim, é um trauma, mas isso não precisa virar o motivo da sua vida, né? Então, quanto menos isso acontecer, é óbvio que é muito mais fácil da gente cuidar, mas a gente consegue cuidar e aí consegue demonstrar outras formas de carinho e incentivar que a gente pode ter outras relações, né? Então, denuncie sim, isso é fundamental. O nosso programa está terminando, mas eu quero agradecer a presença da Natália, sempre esclarecendo as dúvidas. Muito obrigado, Natália. Obrigada. Você veio aqui nas minhas férias, é a primeira vez que a gente está conversando. Verdade. Olha, para você, um ótimo final de semana. Se você perdeu algum detalhe, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com e no próximo sábado eu volto trazendo um outro assunto que vale e com certeza está no meio da sua família e que a gente tem que trocar ideia. Um excelente domingo, um grande final de semana e a gente se fala. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho